Representantes da aviação agrícola afirmam que há muita desinformação sobre as práticas do setor. Acompanhe a gente em áudio, lá no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. No seu aplicativo de podcast favorito é só pesquisar Paracatu Rural e aí você acompanha a gente. Notícias da Câmara dos Deputados A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizou audiência pública no dia 30 de agosto para examinar os desafios e as oportunidades da aviação agrícola no Brasil. O foco do debate foram os mitos a respeito da atividade, cujo tamanho atualmente fica atrás somente dos Estados Unidos e é considerada fundamental para o desenvolvimento agrícola brasileiro. O evento foi conduzido pelo deputado Tchão Medeiros, do Partido Progressistas do Paraná. Sabemos que a agricultura cresce, cresce na pequena propriedade, na média, mas também na grande, na agricultura empresarial de larga escala e as ferramentas e os mecanismos de pulverização também evoluíram. A pulverização terrestre, pulverização aérea, seja ela por avião, por helicóptero, drones, existem ferramentas novas, tecnologias novas, muita tecnologia embarcada nessa atividade que é essencial para que a agricultura brasileira continue a crescer e a nos orgulhar enquanto brasileiros. A presidente do Sindicato Nacional de Empresas de Aviação Agrícola, Roana Santos, apontou o problema dos mitos e equívocos que cercaram uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, relacionada ao trabalho de pulverização do Estado do Ceará. Ela falou que a decisão foi baseada no desconhecimento de leis mais avançadas existentes no Brasil e reiterou o compromisso do sindicato com a prática correta e também responsável dos defensivos agrícolas. A pulverização aérea de agrotóxico é proibida na União Europeia. Essa foi alguma base que a ministra usou. Ou seja, a União Europeia editou em 2009 a diretiva 128, que na verdade permite a pulverização aérea, desde que sejam satisfeitas condições que são semelhantes à legislação brasileira sobre o setor. Ou seja, o Brasil já tem essa legislação, nós já cumprimos isso. Então, ela usou como se a União Europeia não utilizasse da ferramenta, sendo que, na verdade, são equiparadas à nossa legislação. Foi um embasamento bem falho em relação a isso. Então, o que acontece? Com essa lei do Ceará, nós abrimos precedentes para que outros estados e municípios possam legislar sobre a pulverização aérea. Pessoas que não têm conhecimento sobre o setor, sobre a atividade, e que podem causar um dano irreparável até a gente reverter toda essa situação. O deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas de Tocantins, lembrou que, em seu estado, está o segundo aeroclube mais antigo do Brasil e enfatizou a necessidade que a aviação agrícola seja respeitada. A aviação agrícola tem que ser respeitada. É uma aviação perigosa, que exige um alto preparo dos seus operadores de aviões agrícolas. É uma aviação necessária à nossa agricultura. Tendo em vista grandes áreas, só se semeia combate às pestes agrícolas se for através da pulverização, da utilização de um avião agrícola. Então, esse tema tem que ser discutido. E pela relevância histórica que o tem, daqui dessa comissão, mais do que um grande debate, tem que sair grandes respostas, grandes resultados práticos para ajudar a fomentar, manter e valorizar a aviação agrícola no Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, é isso, é isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Cê pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo, é nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? He, he, he. Eu sou livre. Use esta declaração quando se sentir desanimado e sem força para vencer algo que está tentando te aprisionar. Sempre que se sentir escravo de algum vício ou de alguma condição, declare a sua liberdade em Cristo Jesus. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Texto de Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Olha assim, Deus, obrigado por me libertar. Eu era escravo do pecado e estava destinado à morte, mas o sangue de Jesus Cristo pagou o preço pelo meu resgate. Agora sou 100% livre. Amém? Esse texto faz parte do estudo em Cristo do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Amém